Fala galera, começando mais um vídeo, estamos testando aqui a 1.50 né, a gente tá usando o mapa Bahia, eu encontrei alguns erros aí, que vai ser corrigido né, a gente ainda tá na beta experimental aí, então, mas o jogo tá muito bonito, tem muitas opções, tem uma parada nova que eu gostei aqui no gráfico, esses daqui, pra você usar, é o antiserregado né, isso aqui, é, pra você usar essas duas opções, nem sei o que serve, você bota essa aqui ó, SMAA mais TA, aí ativa as duas opções, essa aqui, senão essa aqui fica desativada, se você botar só, ativar só esse SMAA, então vem bastante coisinha nova né, esse aqui que eu não sei pra que serve, vou até botar no máximo aqui, Ficou mais claro? Ficou mais claro? Não tinha visto esse, ó, aqui eu botei limite de FPS de 60, aqui, aqui as opções normais mesmo, e esse aqui galera, vocês sempre deixam no máximo aí, é, dá uma qualidade muito boa no jogo, então vamos lá, eu nem tinha testado, é, tô mostrando aí a tela de... agora voltou, pega aqui na minha barra cheia, sei lá, mudou alguma coisa, não tinha ativado aqui, bom, então a gente tá até posto 58, vamos embora, vamos tá aí, daí de barreiras, tô pegando aqui, o Manuel Victorino, vamos até posto 58, vamos até posto 58, 16, da DF Mods, um tapé menino aí, meen carro assado, né? vamos a 4 Santos. Ninguém nem usa esse push, né, o mapa vai derrubar tanto esse push, que ninguém nem usa. não sei se vai mostrar meu FPS para vocês, mas está na faixa de 40, chega até 40 e pouco eu acho que está programado lá na placa de vídeo para ele chegar até 30 FPS, tem que desativar ele e botar 60 para ver eu vou sair daqui do Manoel Vitorino, a gente vai até 60 FPS, e lá troca do motorista, e o ônibus segue-se aqui do São Paulo o jogo não tem mais o que fazer na Silveta, o jogo já está, não sei o limite, é que a morrinha ali é que se morrinha existe mesmo, quando você vai pela 116 você vai e o jogo não tem mais o que fazer, mas não só uma melhoriazinha aqui, a gente acha que melhorou o gráfico, mas os caras só botam uma claridadinha muda o menu, cala a boca para a galera, pronto, chega por esse momento e ninguém no mundo, tem hora de jogar mesmo, também não gosta de jogar com o jogo original, joga com o mod só sei como o top faz, enquanto a galera não migrar e ir com o jogo mais novo dá para melhorar muita coisa, a vegetação quantos jogos tem por ai, tem jogos de ônibus novos ai, dá para a galera migrar para esses jogos e ninguém migra, fica só a mesmice aqui esse escuro desse jeito nunca me agradou até na 1.46, quando você botar assim não servir, tudo bem que com a sombra dá uma realidade mas na boca nem você via o ônibus, hoje em dia nem você, aqui é a definição da roda se você usa uma roda preta você mal enxerga a roda e é porque eu sempre boto no horário mais claro do jogo você não vê a roda do ZI, eu estou usando o pack de roda que é uma coisa mais definida, mais trabalhada é complicado ai estamos de São Geraldo ai tá no sombra igual aquele maluco que tem cheiro de freio cara ai eu voado, dá um sogro na curva lá, matou infelizmente 9 pessoas cara doido, também vi um carro atrás filmando e o cara falou que foi um quarto ao alto eu to veículo que não vinha carro nenhum na hora que tinha um carro gravado com a câmera atrás do ônibus bota ai acidente em teixeira de freitas com ônibus em teixeira de freitas com ônibus em teixeira de freitas ele saiu daqui do rio né o ônibus e eu esqueci esse estado sei se era porto seguro o ônibus em teixeira de freitas com ônibus em teixeira de freitas com ônibus em teixeira de freitas o cara senta no palco de madrugada o cara ta doido a corra e corre aqui no jogo quer né não vai fazer nada com ninguém mais bolar no na vida real não pode fazer essas coisas não tem que ter responsabilidade principalmente o motorista de ônibus deveria ganhar muito bem que a responsabilidade é grande para carregar a ajuda das pessoas ai obviamente tem um responsável como esse ai que ocorre demais e sobrou na cor eu to usando aqui o tráfico do desquete né feito para o mapa rotas do nordeste então mas eu gravei com o rotas do nordeste eu vou botar de volta aqui na faixa mod eu deixo uma faixa separada com os mapas ai eu vou lá quando eu vou gravar eu pego o mapa lá que fica lá no HD porque eu não vou ler tudo que é separado do ssd que é que é E o Lucas deu uma sumida aí né, falou mais nada e mais nenhuma aposta E aí eu ouvi falar que o Wagner Marciano tava querendo comprar esse mapa né, pra dar continuidade ao trabalho e atletas, parou, parou assim, traz minha atualização né, não sei quantos anos aí já sou, minha atualização nova Ele vender seria legal né O Wagner Marciano aí dá continuidade ao trabalho aí Depois que ele pegou o EAA, nunca mais saiu de nada no Rota Desculpa, isso também vai ficar sobrecarregado, tá dando conta nem do, do Rota veio rezendo e não teve mais nada por lá pra cá Rapaz é muito... Esse trecho aqui, eu não falo toda vez, tudo é verdade, o gosto de rodar é muito idêntico cara, muito idêntico Esse trecho aqui, eu não falo toda vez, tudo é verdade, a gosto de rodar é muito idêntico cara, muito idêntico É um ambiente assim... Só que para quem conhece esse trecho aqui, ele tá sempre desci Eu vi hoje, eu vi ano passado, eu vi férias Acho que eu devo ir agora final do ano de novo, se for suja É bom demais, e é muito real, muito real cara, só quem conhece, sabe quanto que é real esse trecho O que a gente quer ir, acho que isso dá vontade da gente, mas a gente sabe também dos compromissos que muitas pessoas tem Igual o Doutor não vive disso É 100% do mapa, né E tem como ele também tirar do tempo dele pra atender o nosso Mas, se ele não desse continuidade, eu trabalho aí É um belo trabalho, e a gente com essa 116 sabe como é real Eu tava viajando, eu ficava bobo quando eu chegava no lugar Eu tava viajando a cara A rodoviária do Poçonho Eu saí da pista Da pista central E fui pra aquela lateral do Paralupídeo Só pra eu ver se a rodoviária era igual Igual, igual, igual Só que é mais limpo né Lá já não é tão limpinho assim Igual, meu Deus Não de sujeira, mas Tipo, tem aquela Poeirinha Tem água Cocinha de água e tal Bem interessante Mas pra gente que conhece Chega aqui e vê Essas paisagens assim Mas foi uma foto tirada Muito bem O Poço 58 ali O Poço 58 ali Aquele Povoado de um burro Que é É idêntico, idêntico demais O Poço 58 ali O Poço 58 ali O Poço 58 ali O Poço 58 ali O Poço 58 Tem uma foto para o almoço, quando está na altura do motorista. Então está vindo de barreiras sempre de São Paulo, do BR-116. Parada para o almoço, troca no motorista. Meia hora aí galera, para almoçar aí beleza? É idêntico galera, é idêntico aqui, olha isso. Tem aquele restaurante, esses postes que tem no caminho, é doido, é idêntico, idêntico. O jeito que está aqui, só não tem aquelas casinhas ali que eu não vejo, tem aquela fazenda. Tem algumas casinhas daquelas sim, mas não tem essa fazenda não, porque sim. É a única coisa que não tem, mas o resto é idêntico, idêntico aqui. Você vê logo o post 58, muito maneiro. É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui. Se gostou deixa o like, se inscreve aí, dá aquela força aí. A gente vai continuar trazendo aí o melhor dos mods aí para vocês, beleza? Então vamos esperar sair a 1.50 aí para a gente atualizar nosso blusão também. Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo. E aí